Cê é louco? Fala rapaziada, mais um vídeo de Crosshair Challenge, mais um desafio da Mira Hoje o vídeo vai começar até de boa, porque a Mira vai começar normal, pequenininha, bode Só que ela vai aumentando gradativamente, até chegar uma hora que, mano, ela vai preencher toda a minha tela e eu não vou conseguir ver nada É isso, resumindo, é isso Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e comentem aí outros desafios que eu posso fazer no CSGO Desafio do meu model assim, desafio da Mira assado, sei lá Comentem aí alguma dica de desafio Se eu escolher o seu desafio, se eu escolher a sua ideia e eu gravar, eu te dou uma esquenta de recompensa Uhuuu Isso aí, se inscreve no canal, tamo junto, valeu Vamos lá, Crosshair Challenge Eu acho que esse vai ser o que eu mais vou passar CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado eu acertei 5 M9 Doppler Vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom, só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9 Doppler, né? Esse mês eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORROM337 Ou cupom DOG aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preencha o formulário que está na descrição E concorra a 5 M9 Doppler em sane.gg Joga safe, mano Link está na descrição Música Toar, 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 toar Galera, não sei, a teoria aqui, mano, pelo menos eu sei A câmera vai crescendo gradativamente Cada round vai ficar mais difícil O ideal é que eu garanta kills, né? E principalmente pontuação dos primeiros rounds Porque, mano, depois vai ficar difícil, tá ligado? Então eu espero que seja uma partida... Eu espero que seja uma partida fácil, Felipão É, eu espero que seja uma partida fácil Nada mesmo Nada a ver Petris Bota uma vez Caraca, mano O cara não tem a cabeça Boa É louco Você é boa? Boa Aí, vocês são muito bons Eu falei, Big Cachorro Eu falei que eu estou aqui Já cresceu Já cresceu Mas assim, beleza Enquanto estiver crescendo dessa maneira, não tem problema O problema é quando ela fica muito grossa, poluir a tela Ou quando está muito aberta E aí eu não tenho precisão ali de onde está o 100 Tá ligado? Então assim Por enquanto está suave Boa, Felipão O cara falou que tem meio sim, mano Acho que você está mentindo para nós Mente para nós não Se liga Você é louco, mano Você quer morrer, velho Tomou de Stout? Tá no meio ainda Tá Tomei Fui louco Cresceu Cresceu mais Mano, cresceu mas Não está ruim De boa Está ligado? Esse daqui é... Terceiro round ainda Mas esse daqui está 100% jogável, velho Vou pagar um aqui, Ruxo Aqui é Ruxo Eu peguei Ruxo Eu peguei Ruxo aqui Mano Estou no meio aqui, relaxou Estou no meio aqui, relaxou Eu não consigo ver se vai passar liga Está... Já passou para o... Tetris? Não, não, não Estou no meio Outro meio Outro meio Estou no meio Caraca, mano Sol sem cabeça Bonde sem cabeça Tomou no meio? Porra, velho Estou vindo de St.T. Estou quase no meio 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 5k do pai No meio onde? No meio Esquece, rapaziada Esquece Ei! Tá, começou a engrossar Agora começou aquela Rapaziada Começou aquilo que eu não gosto E caiu com ele Mira grossa Centro... Não tão centrado Ei, morri É chato É chato Vai ver, velho Tem ali? Tem ali? Nada meio Esse tipo de mira é horrível, velho É, tem meio, velho Pode estourar em qualquer momento Aí, tá? É, inclusive estourou Você é louco Tem B, tem B Ah, mano Se o outro tivesse lá da cara Eu ia levar os dois Eu ia morrer no fogo Mas eu ia levar os dois Deixa eu aguardar Um tenta, o outro guarda Mano, o bagulho tá grosso, Felipão Tá grosso Tá grosso, mas pelo menos Eu tenho o meu centro aqui ainda Eu também não gosto dessa palavra não, mano Eco É simplesmente o eco do entertainment Ah, não, velho Muito bom Banga palácio pra mim Banga palácio pra mim Banga palácio pra mim Muitos P Tira carojo Tira carojo Muito medo Muito medo Ficou cego, velho Esse cara Que pariu Com essa mira aqui, rapaziada, já era, mano Eu acho que só tem piores vindo por aí Acredito eu Peguei o M4 aqui, ó Me deixa de vir de goia, mano Passou Quem embalgou pra vocês? Foi eu Tem bancaver? Não tem bancaver Não tem bancaver Não tem bancaver Tem bancaver? Claro Voltou, voltou, voltou Voltou do bancaver Tem bancaver Tem bancaver Tem bancaver Tem bancaver Tem bancaver Tem bancaver Mano, vou ter que bordar o desafio por um tempo, rapaziada Vou ter que bordar o desafio Ladrão Bancaver 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 Tomou na sua prevertida Toma descalda Tem meio que não é, né? Tô preso, tchau Rapaziada, não pode ter medo de entrar, né? Merda, mano Mano, vocês tem que sair, velho Pra que ficar mercado? Galera, ou Eu fui o último a chegar no mercado E o primeiro a entrar no bomb, mano Tá bom, tá bom Mano, aqui o bagulho é o seguinte Tá menos aberto O centro Só que, mano Tá poluindo mais Se bem que tá um pouco transparente essa Talvez seja bom Talvez seja bom, tá ligado? Mano, tem 3A, velho O que tá acontecendo, mano? Vamos subir aqui Nada aqui, nada aqui Peguei palestra Ah não, olha o time quando eu vou pular, mano Meu Deus do céu Agora tá menos transparente Agora tá menos transparente Isso é louco Vamos lá, mano 5 pontos dá, velho Olha, a gente ganhou os 4 primeiros e depois já era Acabou o jogo Olha isso, mano Olha isso, mano Muito de meio 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 Mano, eu tô vendo nada, velho Cuidado, liga aí, ó Cuidado, liga aí, ó Tô vendo aqui, já não Vou ter aqui, mano Passou, passou, passou Vou ter que burlar o bagulho Tive que burlar, rapaziada Peguei álcool Eu não vou comprar álcool Mas se eu lendo o chão Também não vou deixar de usar, não Tá pra cá, tá pra cá Certeza? Banguei aí pra vocês É isso Hehehe Olha o tamanho disso Rapaziada, ó Vou falar o seguinte Vou fazer o enter aqui Porque, mano, a minha vida tá uma bosta E vocês se virem aí Vamos ruxar B Que bagulho esquisito, velho Que bagulho esquisito Tem que ir olhando pra cima assim E no flick, tá ligado, ó Bira xadrez Beleza, tipo Diferenciou agora Diminuiu Também é que Ó, tampa tudo, ó Eu não tô vendo aqueles bonecos Tá ligado, rapaziada Não dá pra ver os inimigos, mano Ela é horrível Esse tipo de mira aqui é horrível, cara Não dá pra fazer nada Coitado do Naked Eu matei, mano Como que eu matei sem ver, velho Esse lado eu tenho que ganhar Porque eu tô com, mano Uma mira louca Tem o verde comigo palácio O verde só Vocês vão... O resto vai ruxar rápido e subliga, mano Subir liga maluca Eu quero vocês, mano Estourar nessa área Vem no shield, verde Sem fazer barulho Ó, a mira Relativamente boa Tudo que a gente já viu até agora, mano Espera, espera Deixa eles entrarem em liga E a gente vai, verde Tem, tem Arramando Pra que aquela flecha ali, velho Onde? Jim, ele me tem que que Sua Essa é louco Cachorrilla Source 2 Acho que semana que vem, mano Já? Cê é louco Meu sonho Não consegui enxergar nada Tem uma smoke, rapaziada Que eu vou tentar fazer E aí Errei um pouco Não tô comendo, não tô comendo, não tô comendo É um na areia Guys, 3x2 junto aqui é de vocês Não, 3x2 E é nada, é isso Cuidado de não Ei, todo mundo precisa, é só terminar o jogo Vou pegar a bomba, pega a bomba Vou pegar a bomba Vou pegar a bomba Bzinha, Bzinha Essa é boa, essa é boa Ah, cachorra É, rapaziada Irmão, se eu tivesse vendo a mira que eu tô Matando o dobro que você Mano, a ideia é essa, velho Mano, essa daqui, rapaziada, eu vou puxar a K Vou tentar ser fiel Vamos ver se o time faz uma aí pra nós Se a gente ganhar esse round, até o final da partida eu posso usar a Alp Hum, que ratada aí que tordesilhas É foda, né, mano Tem liga, tem liga Ah, eu vou ter que puxar a Alp A Bb com a Azul troca, né, e não corre Tu quer que eu faça o que, cara? Ui Esquece Será que acerta? Ou você acerta? Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ah, rushou, beijá Perdemos Esquece, rapaziada Esquece Cê é louco, mano Cê é louco Valeu, rapaziada É, rapaziada Acontece, mano Acontece Acontece, ó Essa semana ainda precisa ser atualizada Mas valeu No final, valeu Valeu Tchau